E aí galera, também vocês, sejam bem-vindos à disciplina de introdução à informática. Eu sou o professor Marcel Rios e na aula de hoje eu vou estar falando de informática básica. Eu começo a nossa aula perguntando para vocês, quando a gente fala de informática, eu estou falando que informática é igual à tecnologia? Sim ou não? O que vocês diriam? A resposta é não. Embora a informática seja uma forma, um tipo de tecnologia, você tem que ter em mente que nem toda tecnologia é informática. Então nesse ciclo aqui, a informática está dentro do campo da tecnologia. Porém, existem outras tecnologias que não são relacionadas à informática. Por exemplo, aqui uma cadeira. O homem desenvolveu uma cadeira, é uma tecnologia que faz direito o dia a dia das pessoas. A bicicleta. A bicicleta é uma tecnologia que faz direito a locomoção, das pessoas. Então aqui são exemplos de tecnologias que não estão ligadas necessariamente à informática. Porém, toda a informática, toda a área da informática está dentro do campo da área da tecnologia. Beleza? Então, o que é tecnologia? É tudo aquilo que é produzido para agilizar e oferecer melhorias às necessidades da sociedade em geral. É importante você tomar nota disso. Tudo aquilo que foi desenvolvido pelo homem para facilitar a vida da sociedade é uma tecnologia. Logo, podemos dizer que um carro é uma tecnologia, um aparelho de ar-condicionado é uma tecnologia, um e-book, uma bicicleta, uma escova de dente, uma escova de cabelo. Tudo isso são tecnologias para facilitar o dia a dia das pessoas. Então, tudo isso é tecnologia, mas tenha em mente que nem sempre tecnologia está associada à área da informática. Então, o que é informática? O termo informática vem da junção de duas palavras. Informação mais automática. Quando juntou informação mais automática, temos aí a definição de informática. E aí, ele já dá uma deixa do que é informática, que ela surgiu com a necessidade de criar algo que pudesse melhorar, aprimorar e agilizar todo o processamento de dados. Então, os dados antes estavam em papel, tudo registrado em papel. O homem, quando começou, fez os seus primeiros registros numa pedra, no tempo das cavernas, fazia lá os registros históricos nas pedras. Depois foi se desenvolvendo, chegando à era do papel. E aí, os dados, toda a informação de uma empresa estava registrada em papel. Com a era da tecnologia, da informação, eles chamam de tecnologia da informação. Então, entrou aqui a informática automatizando a informação. Tá bom? Então, informação automática, está o nome de informática que a gente utiliza hoje em dia. Como é que acontece esse processo de automatizar a informação? Na informática, para que ocorra esse tratamento automático de dados em informação, é necessário que a gente utilize uma máquina. É um computador, como é bem chamado, computador. E aí, quando eu falo de computador, eu estou falando de desktop, que é um computador de mesa. Estou falando de um notebook, que ele é portável, a gente pode carregar com mais facilidade. Ou um tablet, smartphone, smart TV, dentre outros. Então, hoje em dia, muitas tecnologias de tanto TV, às vezes geladeira, ar-condicionado, eles vêm com tecnologias da informação. Então, eles processam dados em informação. Por falar em dados em informação, você sabe a diferença entre dado e informação? Vou falar um pouquinho disso agora também. Dado é uma representação de um fato. De forma isolada, não agrega muito valor. O que isso significa? O dado, um número ou uma palavra, sozinho, não agrega muito valor. Por exemplo, o número 63. O que significa para você? Nada, né? A princípio, a gente falar uma palavra, carro, de forma isolada, você até entende que é um veículo, ok? Mas em que contexto se aplica isso? Por que estou falando desse carro? Então, isso é um dado. De forma isolada, não agrega valor. Quando eu pego um conjunto de dados e organizo eles, eu tenho uma informação. Então, a informação, ela se caracteriza como um conjunto de dados. E quando estão organizados e ordenados de forma lógica, ele possui um significado. Então, se eu pegar e falar, olha, pegue o seu veículo, o seu carro, e vá na Avenida Jorge Teixeira, número 63. Então, eu peguei aquele carro e disse para você ir até aquela Avenida Jorge Teixeira e dê o número, número 63. Esse contexto todo é uma informação. Peguei vários dados, que não foi só o carro, nem só o número 63. Falei do nome da Avenida. A Avenida deu o nome dela Jorge Teixeira, número 63. E pedir para que a pessoa vá até aquele endereço. Então, tudo isso é uma informação. E o que a informática faz é processar isso de forma automática. Pegar os vários dados que tem dentro de uma empresa, que estão espalhados em diversos setores, e automatiza isso, processa isso de forma muito rápida. Em milésimo de segundo, ele processa a dada e a informação. E é por isso que as empresas investem em tecnologia. Agora, vou apresentar para vocês agora essa pirâmide, que explica justamente o motivo das empresas investirem em tecnologia. Primeiro, elas têm dados na base da pirâmide. O que são esses dados? Eles estão distribuídos em vários documentos, em planilhas, em arquivos, em diversos computadores. E aí as empresas investem em tecnologia, em sistemas, para fazer o processamento desses dados em informação. Esse tipo de sistema é chamado de sistema especialista. É um sistema específico para aquela empresa, que vai processar os dados dela para gerar informação para o gestor. O gestor, quando recebe essa informação, o que ele faz? Ele tem o conhecimento de como está a situação da empresa. Então, aqui é o ser humano que obteu um conhecimento e tomo as decisões. Antigamente era só o ser humano. Hoje em dia, temos a participação da inteligência artificial também. Então, hoje em dia, a gente tem essa tendência da IA, da inteligência artificial, analisando as informações que são levantadas pelos sistemas para que a própria IA tome algumas decisões ou então faça recomendação para o ser humano. Então, essa aqui é a escalada que nós temos de dado, informação e conhecimento. Podemos dizer que acima do conhecimento vem a sabedoria, que é a forma como é utilizado esse conhecimento. Bom, mas aqui no nosso slide, o que nos basta é esses três dados, informação e conhecimento. Bora trazer aqui, por fim, uma comparação de dados, informação e conhecimento. Então, eu tenho aqui uma escola e dentro dessa escola tem essa turma. Está aqui o nome dos alunos, o gênero e as notas que cada aluno tirou. Tá bom? Eu posso dizer que cada um desses dados aqui, nessa linha aqui, o nome LIA é um dado, o nome TED é um outro dado, o gênero F de feminino é um dado, o gênero M é outro dado. Aqui a nota 72 é um dado, 84 é um outro dado. Então, eles de forma isolada são dados. Porém, quando eu junto aqui uma linha, eu digo que a aluna LIA, a LIA é do sexo feminino, nota 84. Eu já tenho ali uma informação. O TED é do sexo masculino, tirou 72. O Josh, sexo masculino, tirou 65. Então, aqui são informações, porém, ainda muito superficial. Se eu tiver um sistema que possa processar isso e gerar um gráfico, ele pode me dizer, por exemplo, que nessa turma, 63% são do sexo masculino e 37% são do sexo feminino. Então, perceba que aqui, agora, a gente tem uma informação estatística sobre o gênero dessa turma. Então, a maioria é do sexo masculino. Eu posso ter um sistema também que me gera a média. Qual foi a média obtida nessa turma? E a média da turma é 74.12. Então, é uma turma que está acima da média. Então, as notas são razoavelmente boas nessa turma. Isso é importante para o professor, para o coordenador do curso, saber como é que está o desempenho da turma. Posso ter ainda a média só feminina. As meninas são mais estudiosas. A média da turma é 74, mas a média feminina dentro dessa turma é de 87.66. E aí, a média masculina é um pouco mais baixa, 65. Então, os alunos, os meninos aqui nessa turma, tem a média mais baixa do que a média feminina. Bom, então, perceba como um sistema pode processar esses dados e gerar diversos gráficos, diversas informações para a tomada de decisão. Aqui, a gente está trazendo um contexto escolar. Beleza? Vamos trazer uma questão de concurso para a gente finalizar o nosso vídeo. Falando o seguinte, questão do concurso da Polícia Federal em 2021. considera que a Polícia Federal tenha registrado em determinado período a prisão de 1.789 traficantes de drogas pertencentes às facções criminosas, conforme faixa de detalhes mostrados no banco. Com referência às informações e ao gráfico precedentes, julguem os itens subsecutivos. O número 1.789 Sosdinho caracteriza uma informação, independentemente do contexto, certo ou errado. O que vocês marcariam aqui, pessoal? Essa aqui é a prova de concurso da SESP e a SESP normalmente coloca nas suas questões duas alternativas. Ou você diz se esse enunciado está certo, ou você diz se esse enunciado está errado. Bom, com base nisso aqui que a gente leu, está dizendo o número 1.789, que é justamente o número de traficantes de drogas pertencentes às facções criminosas. Esse número, sozinho, caracteriza uma informação ou não. E aí, certo ou errado? O que você marca aí? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, que eu vou trazer agora a resposta para você. Então, aqui está errado, porque o número 1.789 Sosdinho, ele caracteriza um dado, ou não uma informação. Então, essa questão aqui está errada. Então, veja que concurso, para a Polícia Federal, um concurso recente, cobrando questões sobre dado e informação. Ok? Chegamos ao final da nossa aula de hoje, acesso ao material da disciplina. Eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.